Fala aí, CronosVolte! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui Mais um vídeo diferenciado pro canal E hoje eu vou mostrar alguns daqueles desafios da garrafa Que, mano, foram demais mesmo Um desafio, tipo, muito louco Então, antes de começar, eu mostrar todos esses desafios Já aproveita agora e dá aquela Au! Vou adorando joinha e... Bora pro vídeo! Vai! Beleza, o cara vai nu Caraca, conseguiu jogar no meiozinho dos galhos de árvore, galera Isso daí é difícil, e esse daí? Eita, caraca! Não Nossa, mano! Como é que o cara fez isso, velho? Que cagado do caramba! Olha o gatinho, que fofinho Ah, não, é o gatinho que faz o desafio Ih, o gatinho jogou Mano, o garoto tá melhor do que eu, galera O cara conseguiu o que eu não consigo Vai, 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 soltou Pei! Boa, cara! Nossa, essa aí foi sinistra Essa aí foi boa A galera, esse molequinho aí, ó Molequinho já jogou Já ficou boladão Jogou Pum! Jogou de novo Jogou Pum! Jogou de novo Caraca, deu rodadinhos Caramba, molequinha sinistra E esse daí? Eita, caraca! Tampou a garrafa na cabeça da mulher e conseguiu O louco, mano! A garrafa caiu em pezinha Mano, que bagulho louco E esse daí? O cara vai jogar O cara vai jogar Jogou Jogou no corrimão Jogou no corrimão De repente Caraca, moleque! Esse daí foi sinistro Pessoal, e esse daí? Ah, esse daí tinha aparecido no outro já, velho Esse daí foi muito sinistro E esse... Ó Não vai! Eita, caraca! Garrafa voltou, mano Vixe, o cara jogou em cima do espelho, velho Essa foi boa também Opa! Guardou a garrafinha ali de Buenas E esse daí? De costas, hein? Moleque, foi de costas e... Pum! Caiu certinho lá, galera Beleza Jogou mais um Ah, não Ah, não, velho Mano! Como é que o cara fez isso? Desafiou a lei da física ali agora Jogou na pia Tá, vai fazer mais... Ai, caraca Ih, o moleque jogou De repente Pum! Conseguiu Caiu certinho no chão Caraca, o cara jogou em cima do telhado Da casa dele, galera Mais um jogou ali em cima Eita, caraca! Jogou lá perto dos baldes Esse daí Ah, não, velho Caraca, mano Esse foi difícil, velho Acertar um em cima do outro É muito complicado Caraca, nós estamos ensinando o bagulho ali, velho Que isso, mano Eita, louco Uou! Caiu, mano O cara jogou muito no chão E caiu... Eita Caiu em pézinho, velho E esse daí? Nossa Mano, jogar de cabeça para baixo É o mais difícil de todos, velho Aê, acertou Boa E esse daí? Ah, não, mano Ah, não, eu parei, mano Ô, louco, velho Que isso, mano Vixe Vou jogar em cima do móvel Uuuuh Boa, galera Eu gostei aqui em cima do móvel E esse daí? Nossa, velho O cara... Já imaginei o cara dando mortal E caindo errado Ok, tá Acertou ali Olha De cabeça para baixo E esse daí? Vai de costas, hein Ah, não Foi de frente Eita Parou Uou Parou certinho, galera Boa, mano Eita Que isso, mano? O que você vai fazer, velho? What? Uh Nossa Jogou de cabeça para baixo Beleza E esse daí? Boom Mais um de cabeça para baixo, moleque Eita Uou Jogou na janela Boa, galera E esse molequinho? Nu Acertou um em cima do outro, velho Que sinistro Aí Jogou em cima do quadro Certinho Boa Uou Nossa, velho Essa foi sinistra demais O cara mandou uma manobra ali, velho E esse daí? Jogou no pé Beleza Ó Jogou a colinha Mano, isso aí é o desafio da cola agora, mano Jogou outra Caraca, moleque Eita O que o cara fez, velho? Carrafa gigante ali Olé Jogou na cabeça Caraca E esse daí? Nu Esse foi sinistro, velho Ele foi lá no alto Nossa, mano Esse daí da bola é sinistro também Caraca O cara fez uma cesta ao contrário, mano Vixe Esse foi demais Não Ô, louco, velho Que isso, mano O cara jogou três garrafas Uma em cima da outra, velho Jogou no telhado Esse daí, mano E esse daí vai cair no buraco Esse era ou não? Nossa, cesta Cesta, mano Certinho Vixe Certou lá em cima do aro, velho Ok Boa Jogou no segundo andar da casa Ele vai no berço Pei Caiu no berço, galera Boa, mano E esse daí? Eita Nossa, certinho, velho Calculadamente calculado Jogou no poste Pá Boa, galera Mano, acertar no poste É complicado, pessoal Sério É complicado Esse daí Ah, esse aí é sinistro, velho Esse eu já tinha visto já Olha só Mano Que isso, velho O bagulho até derrapou ali Tão sinistro que foi Galera O negócio é o seguinte Ficar assistindo todos esses desafios da garrafa Me deu vontade de... Isso mesmo, velho Então é agora, pessoal Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de clicar no gostei E se inscrever no canal Até o próximo vídeo E... Tchau